Olá a todos do YouTube, uma boa noite aí gente, ou um bom dia, ou uma boa tarde, dependendo do lugar que chegar, onde vocês estiverem e receberem o vídeo, os meus cumprimentos, a minha gratidão a todos vocês. Que Deus lhe abençoe, né? A cada um. E olha, eu vou, tô mostrando essa pedra aqui gente, né? É uma pedra do veio lá, é uma pedra, ela é comprida, mas é estreita, né? É pequena. Não é assim uma pedra grande, grande. Eu dei um pouco de zoom, pra você estar vendo, né? Que é uma pedra que a gente já usa imaginação, né? E eu vou tirar a mão daqui, ó, pra você estar vendo. Olha que bonita gente, olha. Olha que rica a pedra, ó. Olha. Ela parece uma cabeça de jacaré, né gente? Parece, né? Mas eu vou estar virando desse lado. Olha. Olha que linda gente, a coloração dessa pedra. Olha. Esse aqui gente, é uma... Olha. Mostrar aqui que ela muda de cor, né? Ela muda de cor, ó. Pra você estar vendo, ela é daquelas que eu tenho hoje, lavei um monte. Porque não deu pra gente sair. Tava muito calor. Muito sol. Não deu, gente, pra sair. Porque a gente ficou até com medo. Por causa do sol. Tava muito mesmo. Foi um dia muito quente aqui. Então, a gente ficou até com medo de sair, fazer mal. Olha, gente. Aí, eu vou colocar ali, olha. Pra você estar vendo. Essa rica pedra, né? Parece uma... Até o olho, gente, olha. Parece uma... Um jacaré, ó. Olha pra vocês verem. Incrível, gente. Incrível mesmo, ó. Tem coisa, né? Que a gente, claro que a gente, né? Usa a imaginação, né? A gente usa a imaginação, mas... Se eu for colocar a mão aqui atrás, ó. Ela vai mudando de cor, ó. Olha. Olha. Olha que linda, gente. Olha. E se eu baixar aqui, ó. Olha. Tá vendo? Muda ela. Ela muda. Muda e muda. Pra você estar vendo, gente. Essa rica pedrinha aqui, ó. E de um lado ela assim, né? Ó. A beleza dela. E assim ela é a... Assim, né, gente? Eu vou postar ela hoje. Ó, gente. Se inscreva no canal aí. Né? Quem não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Deixa seu joinha, seu comentário. Ativa o sininho pra receber as novas notificações. Que eu tô sempre correndo atrás de novos conteúdos pra vocês, né? Então, gente, é... Eu vou tentar mostrar uma outra, mas eu não sei, olha. Olha que linda, ó. Vou tentar mostrar duas pra dar tempo de eu terminar o vídeo, né? Então, gente, vocês deixam o like, o comentário, se gostaram das pedras, né? Essas pedras aqui é do veio, gente. Elas são de veio, não é? Lá onde a gente achou na serra, né? Não é assim da estrada, de... De cascalho, não. Essa aqui, pra achar dessa, tem que tá no veio. Tem que ser do veio. Porque fora do veio, vocês não vão achar. Essas pedras aqui, gente, elas... Se vocês verem a cor que tava... Eu vou tirar foto, eu vou fazer um vídeo do jeito que elas estão antes, pra depois eu lavar elas e mostrar pra vocês pra chegar nesse ponto aqui. Pra chegar nesse ponto aqui, essas pedras. Tá bom, gente? E a beleza delas, né? Olha. A beleza. É uma espécie pequena, mas linda, né? Uma zágata de veio. É uma calcedônia, né? Uma calcedônia, uma rica calcedônia, né? Olha, gente, que linda. Que linda. Pra você estar vendo aí a maravilha dessas pedras. Tá bom, gente? Então, é isso aí que eu queria mostrar. Gratidão sempre. Que Deus lhe abençoe a cada um de vocês. Sucesso no canal de cada um. Né? E vamos que vamos, né, gente? Gratidão sempre. Até o próximo em nome de Jesus. Tchau.